Essa história de meu santo bate no bate com o do outro, até que ponto é verdade essa coisa da gente sentir uma antipatia pela pessoa e perceber que ela vai fazer o mal pra gente? Quero ler então o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, que diz assim, A outro foi dado o poder de operar milagres, a outro o dom da profecia e a outro discernimento de espíritos. A gente tem que saber a diferença entre a antipatia natural... Ô gente, eu vou falar pra vocês a verdade. Nós moramos num mundo onde as pessoas hoje, sem motivo algum, sentem antipatia umas das outras. E geralmente o que faz uma pessoa ter antipatia da outra não é as coisas importantes, não são as coisas importantes, tipo caráter, compromissos, motivações, não. Uma pessoa tem antipatia da outra por causa do jeito. Um olha pro outro e fala assim, não gostei dessa cara, não gostei desse tipo de voz, não gostei desse cabelo, não gostei desse jeito dela falar. E muitas vezes isso não expressa a verdade sobre aquela pessoa. Então, tem a antipatia natural que a gente pode sentir por uma pessoa, e isso eu não incentivo você a ter, porque eu já quebrei a cara demais de olhar pra pessoas e senti uma antipatia de cara, e depois eu descobri que era das melhores pessoas que podia existir no mundo. quebrei a cara com força, e tem uma outra coisa, que aí sim, chama discernimento de espíritos, que tá aqui na relação dos nove dons de 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala desse dom. O que é o dom de discernir espíritos? É exatamente você olhar pra uma pessoa, ver alguém falando, ver uma situação, e saber ser por trás daquilo. Quem está regendo aquela situação é o Espírito de Deus, ou é o Espírito das trevas, ou o Espírito humano mesmo, uma pessoa. Com esse dom, você consegue discernir. Então, uma coisa é você encontrar alguém e Deus, através desse dom, ou Deus te mostrar e falar assim, essa pessoa não vai fazer bem pro seu futuro, sai fora. Ou, outra coisa, é essa antipatia natural. Saiba a diferença entre os dois. Porque muitas vezes, quando a gente tem uma antipatia, assim, das pessoas, ó, vou falar uma coisa aqui que vai entristecer um bocado de gente, hein? Quando a gente vê uma coisa ruim na outra pessoa, geralmente essa coisa ruim só existe dentro de nós. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não julgar ninguém, nada. A gente vira e fala assim, ó, fulano é metido, né? Muitas vezes a gente diz, fulano é metido, porque a gente tá dizendo que na situação daquela pessoa, a gente seria metido. Então, tenta não ter essa antipatia natural de cara pelas pessoas, ok? Mas se Deus, pelo seu espírito, pela sua palavra, te mostrar que essa pessoa é pra sair fora, vaza, fio, corre, corre légua. Porque aí sim, você pode até usar essa expressão, meu santo, não bateu com o de fulano, essa parceria não vai dar certo, não vou namorar fulano, não vou fazer negócio com ele, não vou ficar de tititi, de amizadezinha, que eu já vi que aqui é treta, ok? Aí você sai fora em nome de Jesus. Manda pra mim suas perguntas aqui, e eu sempre vou tentar à luz da palavra de Deus responder do melhor da minha capacidade e da palavra de Deus.